Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e como vocês podem perceber aqui, eu estou num lugar um tanto quanto diferente e com uma pessoa um tanto quanto... Bigoduda! Bigoduda! Bom, como vocês podem ver, esse cara, não sei se vocês conhecem esse cara, esse cara é meu padrinho, cara, da vida. Se apresente, cara, pra quem não te conhece. Bom, meu nome é Thiago Bianchi, eu sou vocalista da Nocturnal, sou o dono e o próprio otário do Fusão Studios e é uma satisfação tremenda estar aqui no canal do Daniel Madz... pra responder perguntas e curiosidades de vocês. É isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Não, cara, a gente veio falar sobre prostíbulos mesmo. Bom, antes de começar a entrevista, eu quero fazer aqui uma visão geral aqui do estúdio, o que tem aqui, todos os equipamentos, processadores, o que vocês querem ver, mesmo é equipamento, o que ele tem, o que ele usa, essas paradas aí. Então eu vou fazer uma visão geral aqui, um tour, um tour pelo estúdio do Thiago, ele tá numa reunião ali agora, gravação ali onde eu gravo a bateria, essas paradas. Então eu vou aqui, aqui a técnica, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, assim que você entra na técnica, né? Aqui a entrada, bonitinho. Então aqui que você entra. Você já tem, ele foi fazer alguns shows no Egito, então ele tem umas paradinhas aqui do Egito e tal. Então aqui que a gente já tem o clássico JC 1800, da Marshall. Embaixo aqui a gente já tem o Mesa Buggy, o Mark V, que é um clássico aí, pra quem gosta de time de metal, os metaleiros tão tudo se coçando aí. Temos o One Peggy e um SWR aqui pra baixo. Aqui a parte de processadores do Thiago, então vamos lá. Aqui são as entradas dos microfones, né? Tudo que vem da mesa ali, vem tudo pra cá. Aqui é a interface dele, certo? O MAPOGI. Que é, cara, essa aqui é uma das melhores interfaces, se não a melhor interface que existe no mercado. Aqui já a gente tá falando de um nível, não de home studio, é um nível já muito pro e muita grana também, inclusive. Aqui embaixo é o Pet Bay. O Pet Bay, pra quem não sabe, a gente vai falar mais na entrevista aí. Mas o Pet Bay é as mandadas. Então eu quero que o canal 17 da mesa venha aqui pro Distressor, que é um compressor, e a saída do Distressor volte pro canal 12. Então isso você faz pelo Pet Bay. A gente vai explicar no vídeo melhor aqui que o Pet Bay. Aqui tem um Tascan, né? Que é pra parte de monitoração. Então aqui que ele manda o sinal lá pra sala, pra pessoa poder se ouvir no fone de ouvido e tal. Então ele tem um controle bem legal aqui de volume e tal, sem distorção. Aqui ele tem três séries de equalizadores da Nive. Então vocês podem ver aqui. Então aqui você controla o input. Aqui os filtros de grave e agudo. Aqui o LF aqui, né? De low frequency, de frequências baixas, né? Então os graves, aqui os médio-graves, médio-agudos e agudos. Aqui embaixo tem um radial que é uma... Cara, aqui você consegue ligar vários amplificadores. Né? Consegue ligar vários amplificadores. Então, sei lá, você tem um sinal de guitarra que tá saindo do Pro Tools e vindo pra cá. E você, só por aqui, você já consegue escolher pra onde você quer ir. Ah, então aqui é o Marshall e aqui é o Mesa Bug. Então aqui só um botãozinho você consegue já selecionar a mandada pra onde que ele vai. Aqui ele tem dois Vintech Audio, que são pré-amplificadores e equalizador junto, né? Então você já grava equalizando. Aqui embaixo tem quatro PRESS da API, que são muito bons, muito foda. Aqui por último tem três Distressor. Distressor, eu já falo bastante no curso aí. Que é um pudro no compressor, um dos compressores mais famosos aí. Tem logo três aqui. Aí aqui pra cima a gente tem... Aqui a gente tem, aqui é mais simplesinho, aqui é um... É um Thunder, né? É um... Como é que fala? Esqueci o nome do bagulho em português. Um afinador. Um afinador bem preciso aqui. Aqui embaixo a gente tem dois PRESS da Nive. Esse aqui e esse aqui. Vocês veem que é da Nive por esse Rzinho aqui do Rupert Nive, que ele cita bastante aí na entrevista, inclusive. Aqui a gente tem um pré-compressor da Universal Audio. Então aqui o controle do pré é valvulado, né? E aqui é o compressor. E aqui tem uma caralhada de pré aqui. Pré com compressor, pré com equalizador. Então a gente tem aqui... O que que é isso aqui? Então, cara, aqui tem API, tem SSL, tem uma caralhada de coisa. Aqui é só pré, tudo pré. Aqui tem mais dois PRESS com equalizador. E aqui... Aqui embaixo temos mais um compressor. E aqui, finalmente, que é o que ele usa pra masterização, que é um compressor multibanda. Que aqui você consegue comprimir... Aqui você consegue escolher quais frequências você vai comprimir. Isso aqui pra masterização é do caralho. Aqui é mais um hack de mandadas. Então vamos aqui, vamos pra cá agora. É... O que ele tá usando aqui, cara, antes de a gente vir pra mesa... Bom, de computador ele tá usando aqui um Mac Pro, né? Que é a famosa lixeirinha. Essa aqui, cara, acho que é a configuração mais top que tem na Apple. Se você for lá na Apple e colocar, tipo, tudo mais top, é esse aqui. Ali que se concentra a maior parte de processamento de áudio, certo? Então você consegue ter, como se fosse o computador dentro do computador, só dedicado pra processar o Pro Tools. Aqui, pra variar, né? Vocês podem ver, igual a qualquer estúdio, é lotado de HD. Então todas as bandas vão tá aqui. Inclusive é noturno. Eu tenho uma, mano, é HD pra cacete. Bom, você vê que ele gosta de bonequinhos. Então tem o Superman, tem o Batman. Mas você vê que, cara, tudo ele é um imbecil, né? Então de monitoração, ele usa Genelec, certo? Usa uma das melhores, se não a melhor marca de monitores que existe na Terra. Pra ouvir a Master, né? Na hora de masterizar, pra ter um som com mais potência, ele tem essas caixas Tanoi. Lá atrás tem, inclusive, o gravador de rolo, que ele cita na entrevista também. Ele é o gravador de rolo e aqui tem o controle remoto do rolo, né? Que você dá play, dá pausa e tal. E, cara, é isso. Então, como eu falo no meu canal muito sobre home studio, eu quis trazer vocês aqui dentro do fusão. Que é que vocês podem perceber, é um pouco diferente de um home studio. Temos uma SSL, temos... Cara, a gente tem tudo do melhor. Aquele bagulho que vocês olham, assim, os making of das bands. Você fala assim, nossa, cara, que loucura gravar com um negócio desse aí. Então, ele tem tudo. Candyland. Isso, exatamente. E tudo que tem aqui é graças a vocês, músicos, que querem melhorar o seu som. E cá estamos pra isso. E graças a você também, que deixou o seu like no vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho. Porque, cara, a hora do Thiago é tipo 40 pau segundos. Segundos, né, cara? Segundos eu... E vai aumentar agora, depois desse currículo aqui, que eu vou adicionar. Você pode estourar o currículo? Porra, cara, você pode... Meu, 30 views a mais, assim, na sua vida, bro. Puta que pariu, eu vou arrebentar hoje. Então, se você me segue no Instagram, se você não me segue, me segue aí. Aí, eu coloquei algumas perguntas, né? Aquela caixinha de perguntas. E qual que é o intuito aqui? A gente fazer meio que um comparativo de como é que é uma pessoa que vive em home studio, né? Que é o meu caso. E falo muita coisa de home studio pra vocês. E comparar vivências de home studio com vivências daqui. Então, por exemplo, uma das coisas que é diferente, por exemplo. Eu uso... Eu tô olhando pra lá, pra um mesa bug Mark 5, certo? Isso é um amplificador que eu simulo. E ele tem o bagulho. Então, são coisas que a gente vai ver se tem diferença, se não tem diferença. Enfim. A gente vai começar algumas perguntas aqui. Eu tenho minha colinha. E vamos lá. Gravação de vocais. Vale muito mais, muito mais a pena gravar em um estúdio aqui? Ou num home studio já dá pra tirar uma qualidade legal? Bom, cara. Esse tipo de pergunta, ele é um tipo de... É uma pergunta que eu diria capciosa, né? É muito, muito fácil pra mim, que sou o dono de estúdio. De estúdio grande, profissional e tal. Chegar aqui e virar pra tudo e falar. Meu, não. Você tem tudo que gravar top, meu. Você tem tudo que fazer do melhor. Do melhor jeito. Da melhor qualidade. Isso é e não é verdade. O que acontece é o seguinte. Por que a gente tá aqui? Nós estamos inseridos num mercado que é o mercado da música. Então, tudo que a gente investe pra crescer, você tem que estar diretamente ligado na entrada, com a saída. O que estamos fazendo aqui? Música para o consumo da população, do povo, do fã. Então, você tem que entender que música, hoje em dia, pra se consumir, está muito mais barato. Ou até, por que não dizer, quase de graça, né? Do que está mais barato pra se produzir aquela música. Então, o que acontece é que isso é o mercado tentando se adaptar e se equalizar ao que acontece com o seu consumo. Então, se você pega, hoje em dia, e só consome música por streaming, por streaming, ou seja ele de YouTube, seja ele de Spotify, Deezer, o raio que vos parta. Então, você tem que levar em consideração que aquela música tá chegando pra você com aquela determinada qualidade, sendo pago um preço que quase é a mesma coisa pra estúdios grandes. É quase a mesma coisa que você investe pra fazer um disco. É quase a mesma coisa do que era antigamente. Mas não tem nada a ver no preço do produto final pra você consumir aquilo. Então, o que acontece é o seguinte, o mercado foi se readaptando, porque o dinheiro, o jeito de se consumir foi mudando, foi ficando cada vez menor o dinheiro que entrava pro artista. Então, o artista também foi investindo menos dinheiro no jeito de se fazer os seus discos e as suas gravações. Então, claro, você pode fazer uma gravação na sua casa de voz, com a sua placa, com a sua doll, né? Naqueles dias você pode fazer uma gravação até no celular. Hoje em dia você tem iPhone, o microfone do iPhone, você tem o iRig, você tem da IK Multimedia, você tem um universo de empresas que te dão materiais pra você chegar naquele tipo de qualidade que se assemelha muito a um trabalho de algo profissional. Mas aonde você muda exatamente o que você quer? Aonde que muda essa linha entre o maior e o menor? Eu acho que muda no que você quer atingir com a sua música. Se você quer atingir o maior público possível, você quer fazer um trabalho de alta performance, se você quer pegar o seu disco pelo prazer de colocar do lado das grandes bandas que você ama, Metallica, Pantera, Megadeth, as grandes bandas que ainda gravam em grandes estúdios e tal, você quer ter uma coisa parecida com aquilo, você ainda tem que fazer um tipo de investimento não igual, porque a gente tá falando de milhares de dólares, né? A gente tá no Brasil. Mas você tem um caminho a percorrer que chega próximo disso. Pra você fazer as coisas na sua casa e ter, por exemplo, uma voz, agora falando sobre o que você perguntou, você consegue uma qualidade excelente de voz, de sibilância, você consegue dar um tratamento legal naquilo com anti-puff, pra você ter toda essa ornamentação bem trabalhada. Mas o que você precisa de verdade além disso? Você precisa de tamanho. Isso é uma coisa que mudou dos tempos de antigamente, entre aspas, pra cá. As coisas diminuíram. E o som, ele diminui junto com isso. Além do que o material humano da pessoa que tá trabalhando você dentro daquele estúdio. Você ainda assim precisa de um profissional da área que consiga te trazer e te inserir num universo profissional. Que seja, o que você tá falando naquele microfone? Não é exatamente só a qualidade. O que você tá trazendo? Qual é a mensagem? O que você reivindica? O que você tá trazendo pra sociedade que é tão importante a ponto que você precisa botar a sua boca no microfone e levar essa mensagem pra todos? Então, isso tem esse lado. A qualidade do que você tá fazendo. Tem alguém, como diz, como faz a pergunta célebre do Foo Fighters. Tem alguém tirando o melhor de você? Is there somebody getting the best, the best, the best of you? Então, tipo, isso é uma pergunta que a gente se faz dentro de estúdio. Aquele é o seu melhor momento? Você tá dando o seu melhor? Então, o trabalho do produtor, ele vai além da qualidade da captação da voz. Ele vai sobre o que você está captando. E se você está entregando a sua melhor técnica, a sua melhor, às vezes não é melhor, mas é real. Aquilo vai impactar de verdade? O que você tá dizendo vai chegar no coração das pessoas e impactar aquelas pessoas? Isso é um lado. E o outro lado que tem que ser levado em consideração. O som digital, ele é uma interpretação de uns e zeros da máquina perante o mundo. Antigamente, você tinha o magnetismo que se imprimia de verdade o som numa fita. E aquilo, realmente, a gente tem pouquíssimo disso hoje em dia. Mas eu digo assim, que a diferença de você, nessa parte técnica, você ainda usar um estúdio pra uma gravação com uma qualidade máxima, é, eu diria, o tamanho. Porque zeros e uns, eles ainda vão sempre interpretar o que, na verdade, existe na natureza, que é o magnetismo e as ondas sonoras, a pressão que ela exerce no ar. É uma conversão, né? É uma conversão. Aquilo é uma coisa que o computador vai lá e entende aquilo como tal coisa. Então você tem o tamanho, você ainda gravar em estúdios com rolo ou com press, é, com press valvulados e tal, é que eles pegam aquilo e transformam aquilo em alguma coisa com um tamanho, a qualidade fica gigantesca. Mas, agora terminando a pergunta por onde eu comecei, você tem então a parte onde, na verdade, você tem que primeiro entender quem e o que você quer atingir com o seu trabalho. E a partir dali você segue pensando se vale a pena ou não investir nessa área. É, eu acho que o grande lance de você gravar ou ir na sua casa, no seu home studio com o colchão na parede, ou você gravar num lugar aqui, talvez o resultado daqui fique melhor, não por causa do equipamento, mas por ter o produtor. Porque se o cara veio aqui, ele não tá gravando sozinho, ele tá gravando com o produtor. Se o cara tá gastando grana pra gravar num Neumann ou num Sennheiser que você tem aqui, quer dizer que o cara, se o cara tem um Sennheiser, foda, ele vai e tá gravando uma Apogida, uma SSL, quer dizer que tem um cara por trás fazendo essa parte de... De produção, então vai ficar melhor. E construiu aquele caminho, né? Exatamente, exatamente. Então vai ficar melhor, só que não só por causa do equipamento. Isso. E sim por causa do produtor. É um conjunto de fatores. Conjunto de álbum. É muito fácil você chegar aqui e falar assim, não, aquela tem uma cantora, depois você põe aqui embaixo o nome dela, porque eu vou ficar tentando lembrar muito tempo o nome dela. Ela é uma cantora inglesa que acabou de ganhar vários Grams e ela fez o disco inteiro dela na casa dela com o irmão num laptop. A Billie Eilish. E Billie Eilish, exatamente. Ela ganhou vários Grams e foi uma festa sonora, aquele áudio, e ela fez tudo pequenininho, mas aí que tá. Aquela era a ideia do som. A ideia... É a proposta inicial. A proposta inicial é mostrar o estrago que você pode fazer na sociedade com o seu laptop. Inclusive, isso é uma frase até, brincando por ser uma inglesa, né, uma frase do 007, que tem o novo Kill, quando vai falar com o 007 no filme Cassino Royale, ele fala assim, é uma brincadeira que eles fazem, né, sobre o antigo e o novo. E ele vira pro 007 e fala, eu posso fazer muito mais estrago com o meu laptop e os meus pijamas de manhã do que você faz com um agente em campo. Aí o 007 vira pra ele e pergunta, ok, então por que você precisa de mim aqui agora? Então, assim, o mundo, ele é uma equalização constante. O grande lance é você saber o que você quer. Assim que você souber o que você quer, o propósito, você pode ter certeza que as coisas vão caminhar com muito mais afinco se você tiver o seu objetivo claro na sua mente. Ou seja, é mesmo uma bosta, né? É, cara, eu não fico as contas, você quer, ó, vem gastar dinheiro aqui comigo, também gasta dinheiro aqui com ele, tô muito feliz.